Seja como for Este nosso amor Tão lindo Brilha onde estiver Conto de olhar Sorrindo Sorrindo Tudo se passou Mas o sonho Que ficou Vivo aqui No meu coração Que é de ti E no te encontrar Brinca o meu olhar De ver flores e cores Onde você está Seja como for Eu te convidei Agora Agora Carta da final Chance Que eu não jogo fora Não jogo fora Tinha que ser assim Me desculpe Não quis invadir É meu sonho Se não for Quero ir Mas não deu Pra segurar A saudade Que bateu Em mim Ao te olhar Ao te olhar Tinha que ter